One Punch Man, capítulo mil nada rapaz, capítulo 181, massagens no couro cabeludo, a gente vai ver a tornado aqui, a tornado terror aqui, terrorista do caramba, dando uma massagem no couro cabeludo dele né, a gente vai ver que a Tatsumaki tá totalmente enlouquecida com a situação com a irmã dela né, a gente vê que ela é totalmente uma ciscona, a gente vê que eles continuam a batalha no meio da cidade, eles derrubaram o prédio, então com certeza as pessoas morreram ali né, com certeza a Tatsumaki acabou matando um monte de gente ali né, e sendo inconsequente no caso né, aí eles param e encaram um ao outro né, o Saitama pede pra eles retornarem pro outro lugar, o Saitama fica olhando pra cara dela e vira de costa né, tipo, esse cara tá no meio de uma luta né, o cara vai virar de costa tipo, não importa o que ela pode fazer comigo, não vai me machucar né, tipo, só mais fácil que eu pensei, bora olhar pro outro lado ali, pra aquele lado, ela cata ali pela cabeça e arrasta ele pelo chão mano, ah cara, esses capítulos aqui que tá tendo da luta entre os dois, tá sendo muito engraçado pra ver a luta deles, a parte mais engraçada ainda é que ela vai ajudar né, chegar lá, ele reclama né, que vai estragar o couro cabeludo, e tem alguém perseguindo eles né, e é o Sonic Boom ali né, o Super Sonic ali, ele tem a voz do Sazuki né, então eu já imaginei a voz dele ali né, imitando né, cara, ele tentou desviar das kunai ali que ele arremessou né, da shuriken explosiva, ele conseguiu desviar de todos os ataques né, só me daqui né, a Tatsumaki lançou voltando pra eles né, ele conseguiu desviar, ah não, o que? Nesse movimento a gente vê o cachorrinho lá cagando né, ele pisa na merda, desliza e explode, você tá dando esse capítulo aqui que foi muito bom velho, esse capítulo foi muito engraçado cara, e a gente vê que a luta prossegue né, prossegue né, no caso, é, a gente vê que o Saitama quando ele queria sair né, ele cansou de ser arrastado, ele simplesmente já saiu já né, deu um esquivo ali dela, ela até ficou impressionada né, com ele, então tá né, vamos fazer a festa aqui, ele resolve lutar ali em frente a, associação dos heróis né, pra criar mais caos ali, e a Tatsumaki falou, você tá me subfumando né, só tava testando você, entendeu, isso é tudo, tipo, deu uma de tsum dele né, tsum tsum ali né, bem engraçado nesse caso né, a gente vê que essa luta aqui, ela tem uma coisa total né, ela não tá se segurando né, ela tá atravessando parede, arremessando coisa, tá matando um monstro de nível dragão facilmente, então ela não tá se segurando não, e ela se sentiu empolgada né, até teve um blush ali né, a gente tá vendo que durante essa luta aqui, a Tatsumaki tá tendo vários blushes né, então ela tá, tá se sentindo feliz, na minha opinião, não é porque, ela, no caso, tá apaixonada pelo Saitama ou algo assim né, eu acho que ela, pela primeira vez, ela tá enfrentando alguém que, além do outro cara assim né, além do, do Blast né, que é capaz de ir no mesmo nível que ela, entendeu, então é a primeira vez que, ela tá sentindo isso né, tá se sentindo mais livre no caso, a gente vê o pessoal do grupo da Fubox aqui, grilada com ela né, ela falou assim, tô fora, tem uns cara aqui, eu queria juntar aqui, porque aqui era vida boa né, o cara, o cara queria vida boa ali né, queria, queria montar nas costas dos outros ali, e viver de vida boa né, os outros também saíram né, jogaram os terninhos deles fora né, só os outros que sobraram ali, que resolveram continuar né, continuar treinando, sobrou só um meio punhado de gente né, 10 pessoas ali que sobrou, de um grupo de 100 né, eles resolvem treinar né, pra ficar mais forte, e lá do lado de fora, enquanto isso né, a gente vê a Fubox chegando lá, lá com a boca aberta, tá tendo um tipo, um tornado meteoro caindo, tipo uma luta apocalíptica né, destruidora de cidade né, nível dragão no caso, é simplesmente, é inconsequente da parte da tornado, a esse tipo de luta né, imagina o quanto de dano que ela causou na cidade, que ela destruiu ali, o quanto de prédio que ela destruiu, e o quanto também, que ela tá destruindo aqui perto da associação de herói né, até a, a irmã que no caso da, da tornado né, a Fubox tá percebendo que, ela tá indo um pouco longe demais né, nessa situação, a gente não sabe se ela vai, esse daqui vai seguir o webcomic né, na webcomic, ela tá machucada ainda né, depois da luta né, e por causa dessa lesão que ela tem no corpo, ela, durante a luta aí ela, os pontos dela vai reabrir, não sei se isso vai acontecer, tomara que aconteça né, seguir o plano original né, do, do, do Outdoor One né, a gente vê que o, tem o, o nosso, a famigerada aqui né, o King né, chegando na casa do Saitama, pra jogar alguns jogos né, a gente vê que ele chega, só que, viu eu jogar um, o Saitama pergunta, deixa pra depois né cara, eu tô enfrentando a Tatsumaka, a Tatsumaka, eu tô ouvindo, ela chega, só que, a saia dela levanta, a cara do, do King Zulu, o olhão aberto, eu vi a calcinha dela, ela fez, faz uma cara, de poker face né, do coração dele, batendo uma rápida, ai ai, cara esse capítulo aqui, foi muito engraçado cara, esse capítulo passou rápido né, terminou rápido quando você lê, teve bem mais coisas, se, 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 que vai ser liberado agora, que os outros reviu, teve bem mais coisas em curto tempo né, mas, só foi uma luta no caso, foi uma luta entre eles, é isso ai guys, esse capítulo aqui foi mais só a luta entre Saitama, e o grupo da Fubuki sendo separado né, então, não teve mais muita apresentação, a gente viu que no capítulo passado, foi apresentado, o, o, o Metal Bat, né, que ela, ele tava indo, pra matar o monstro lá, bem no nascimento, do, do, do gatinho, do gatinho que ele tem, da gatinha que ele tem, ele ficou grilado, queria bater no monstro, só que, o Saitama e a, e a Tornado, mataram o monstro antes dele né, ele continuou grilado, e resolveu virar as costas e ir embora, então, esse capítulo, foi um dos capítulos mais engraçados, que teve, nesses últimos tempos aqui, do One Punch Man, pelo menos na minha opinião, diga ai no comentário, o que vocês acharam desse capítulo, eu fico aqui, valeu, falou, tchau tchau. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima.